Muito boa tarde para você que acompanha notícias agrícolas. Eu sou Virginia Alves, nós estamos de volta e nosso destaque agora, claro que é mercado de café. Teve um dia mais tranquilo nessa quarta-feira, dia 16 de fevereiro de 2022, mas tem bastante acontecido nesse mercado, fatores externos, fundamentos sendo bastante observados, tem nova queda de estoques também sendo observada lá fora, então tudo isso pode movimentar o setor nos próximos dias e para a gente entender melhor tudo isso que está acontecendo, nós vamos conversar agora então com a Haroldo Bonfá da Faros Consultoria. Haroldo, seja bem-vindo meu amigo mais uma vez. É um prazer estar com você, Virginia, todos os seus. Haroldo, vamos começar, tem uma pergunta que está todo mundo se fazendo de certa forma, inclusive a gente conversou na sexta-feira no final do dia para falar um pouquinho sobre como Rússia e Ucrânia podem impactar o mercado de café. Aparentemente até agora o mercado não reagiu muito a isso, a gente tem fundamentos muito firmes, né Haroldo, para o setor cafeiro, mas o fato é que as coisas estão acontecendo e a qualquer momento tudo pode mudar. Em relação a isso, como é que a gente consegue analisar e explicar para o produtor como é que isso pode impactar o nosso mercado, Haroldo? Vamos primeiro começar pelo otimismo, né? Ou seja, a Rússia está retirando uma parte das tropas da fronteira da Ucrânia e com isso está diminuindo um pouco a tensão internacional sobre uma possível invasão. Não está descartado a invasão, mas enfim, já é um passo positivo. O que isso pode afetar ou como isso já afetou os preços de mercados lá fora, principalmente para o café, nós estamos falando aí sobre petróleo, tá? O petróleo subiu muito, bateu 96 o barril, agora hoje ele ainda está bem instável, está acima dos 95 e isso vai impactar tanto na parte de combustível como na parte de fertilizantes, né? E tem também toda uma outra discussão, caso venha a ocorrer uma invasão, aí o cenário vai mudar todo e vai mudar todo o significado de análise de risco, né? Onde colocar o seu dinheiro em tempos de guerra ou quase guerra. E acontecendo isso, né, Haroldo? Num cenário bem mais pessimista mesmo, né? É claro que a gente torce para que as coisas se resumam da melhor forma possível, mas eu preciso te perguntar se isso vir a acontecer ou esse impasse político ficar, ganhar mais potência, né? Se é que isso é possível nesse momento, enfim. Isso. Para o mercado, o que essa análise de risco muda quando a gente fala em café? Então, você está falando que as pessoas vão tentar tirar dinheiro de investimentos e deixar esse dinheiro com liquidez, porque ele não sabe para onde vai, né? Então, ele vai comprar dólar, ele vai fazer toda uma nova renegociação, diminuir suas posições de riscos, né? E tem muita gente que especula também em café. Então, ele vai sair dessa posição porque você pode ter uma ruptura, por exemplo, de transportes. Você pode ter, enfim, nós estamos falando aí de absurdos, né? Mas até requisição dos transportes marítimos americanos, que eles têm uma cláusula de todo o navio mercante dos Estados Unidos poder ser requisitado em caso de necessidade de guerra, vamos supor. Mas, de novo, nós estamos aí especulando, provavelmente isso só vai ficar nessa conversa, esperamos, né? E nós vamos ter aí, de novo, se houver, aí já antecipando uma outra pergunta, né? Se houver um desfecho positivo, ou seja, haver uma distensão e o mercado volta à sua normalidade, ou seja, com uma diminuição do Covid, tanto na Europa, uma diminuição das restrições, na Europa principalmente, isso vai retomar o nosso consumo de café, que é isso que a gente está sempre buscando, e com isso aumentar a sua necessidade de reposição dos estoques, que aí também é um outro assunto importante para a gente acompanhar. Era isso que eu ia te falar, Arudo. Então, a gente já falou o que pode acontecer, né, Arudo? É bom a gente deixar isso bem claro que a gente está fazendo essa análise quando a gente fala em Rússia e Ucrânia, baseado no que pode acontecer, né? Não é o que já está havendo, enfim. Mas a gente tem, então, do outro lado, mercado de café com fundamento muito firme e vou puxar, vou aproveitar que você puxou esse gancho, queda nos estoques, Arudo. A gente divulgou na semana passada que a ICE tem o menor volume dos últimos 22 anos, Green Coffee Association, trouxe ontem um novo recuo forte. O que isso significa na prática, Arudo? Por que a gente está vendo essa queda tão expressiva, né? Lembrando, é claro, que a primeira vez que a gente viu um número tão baixo foi lá no auge da pandemia em 2020. Então, ele está refletindo os preços internacionais, preços de Bolsa, tanto no Arábica como no Robusta, como altos. Então, os estoques estão precificados com preços menores, existe problema de logística ainda e, com isso, eles vão consumir os seus estoques, né? Essa queda que você falou da Green Coffee Association, nós estamos falando em aproximadamente 38 mil sacas, uma queda mais ou menos de 5%. Você vai falar assim, ah, mas é apenas 37 mil, porém, é a quinta queda consecutiva, né? Ou seja, já está desenhando aí um movimento bem forte de queda, pequeno, pequenos espaços, porém, ele está refletindo esse conceito de que as pessoas estão preferindo consumir o seu estoque, né? Do que acessar novos preços mais altos. E, obviamente, se os preços continuarem a subir, as necessidades continuarão. E, como eu já mencionei há pouco, quer dizer, na esperança de que, com a entrada do verão no hemisfério norte, daqui a pouco, eles já vão ter que recompor esses estoques para fazer frente a esse consumo que nós esperamos que cresça, frente a um levantamento das necessidades e restrições do Covid, né? Aroldo, então a gente pode, era justamente isso que eu ia te perguntar, a gente pode considerar que, com essas quedas, elas sendo frequentes, né? Porque significa o consumo do café continua indo bem? Estou te perguntando isso porque, no começo do ano, lá em janeiro, com a explosão da Omicron, de novo, a gente teve aquele cenário, o que vai acontecer para o consumo de café lá fora? Aqui no Brasil, a gente sabe que o brasileiro faz a lição de casa, né, Aroldo? Mas a gente tinha essa dúvida. Essa queda de estoque representa isso. Então, apesar de tudo, o consumo vai bem. Acredito eu que o inverno potencialize muito isso também por lá, né, Aroldo? Então, o inverno já está terminando, né? Porque se você embarcar agora qualquer coisa, vamos supor aí, nós temos carnaval na porta, ou seja, vai embarcar em março, vai chegar lá abril, maio, né? Então, aí já é a primavera deles do hemisfério norte e, com isso, a gente já espera que já tenha um ritmo bem mais animado e bem mais tranquilo em termos de consumo fora do lar, né? Aí nós estamos falando na parte de bares e restaurantes e que, para nós também, isso é um segmento extremamente importante. Mas, Aroldo, aí a gente entra num outro assunto que também traz certa complexidade para o mercado de café, né? Logística. A gente vem vendo aí que esse problema, de fato, se confirma aquilo que vocês vêm falando há meses, que não deveria ter solução no longo prazo e não está apresentando mesmo. É claro que a gente segue buscando alternativas, né, Aroldo? O Brasil segue fazendo aí o dever de casa de abastecer o mundo, mas me preocupa bastante porque a minha dúvida é a seguinte, se a gente tem queda de estoque lá fora e esse problema logístico para esse café chegar, como é que deve ficar esse período transitório? Então, as notícias não são tão ruins, por exemplo, em termos de o valor do frete, né? O valor do frete caiu em relação àquele pico enorme que nós tivemos. Não está excelente, mas está melhor. Eu li a pouco uma mensagem aí da Maersk Line, dizendo que no segundo semestre, agora de 22, eles já esperam uma normalização no conceito de volume de tráfego, né? Volume de containers que possam voltar a ser acessado. Todo mundo está preocupadíssimo em ganhar dinheiro, tanto na parte de venda, porque também não se sabe, Virginia, se teremos novas variantes do Covid pela frente, né? Então, ele tem que se aproveitar agora para recompor toda essa cadeia logística que ficou faltando e, com isso, eles estão procurando alternativas. Vocês já reportaram, né, embarque em breakbook, né, em carga solta, todas as alternativas para você não depender tanto de container, né? E tentar suprir essa necessidade tão importante de abastecer o mercado lá fora com o nosso delicioso café, né? E, Haroldo, diante de tudo isso, a gente consegue traçar um cenário do que pode acontecer nesses próximos dias? Então, o que tem acontecido, que é super interessante, alguns dados importantes técnicos, né? Por exemplo, nós já estamos trabalhando no mês maio, né? Março está com pouquíssimo negócio em maio. O que nós estamos falando? Quer dizer, você tem uma resistência aí muito importante, né? Do 2,60, por exemplo, né? E um suporte no 2,50, né? E está se mantendo isso. Os volumes também, eu estava revendo agora há pouco, o volume negociado na segunda-feira foram 66 mil contratos, né? Normalmente, o Arábica negocia 20 mil contratos, né? E o Robusta negocia normalmente 10 mil contratos. Quer dizer, terça-feira negociou 58 mil contratos. Ou seja, são volumes importantes importantes, mantendo esse número acima de 2,50, ele pode aí buscar números mais significativos com fatores que podem afetar, como sempre afetaram. Por exemplo, assim, o real, né? Houve uma valorização do real, né? O mundo todo ficou muito preocupado com o dólar, como eu falei, a necessidade de se manter dinheiro, cash em mãos frente a uma possível guerra, uma possível invasão. Então, com isso, o real se valorizou. Isso pressiona a subida de Nova Iorque. Então, todos esses fatores e, de novo, nós estamos ainda em fevereiro. De hoje até a próxima entrada de safra, temos, assim, muita chuva para vir, muita seca e, sem falar, aí que o inverno, aí que possa, de novo, nos comprometer, né? E, Haroldo, como é que tem se comportado o produtor nesse momento, né? Ele tem feito as travas, tá mais cauteloso, continua, na verdade, cauteloso, né? Tem quase um ano já que a gente ouve falar com o produtor de café, tá fazendo o negócio com mais pé no chão, primeiro por conta da seca, depois veio a geada, enfim, muita coisa acontecendo para esse produtor administrar, né, Haroldo? Como é que fica para o produtor tudo isso? Então, como a gente tem sempre falado, quer dizer, toda venda tem que ser extremamente bem calculado face aos seus custos. Hoje, nós temos limitações em termos de, por exemplo, fertilizante, defensivos agrícolas. Você tem tanto problemas de preço como problema de logística, problemas de entrega, né? Então, ele não pode fazer nenhum preço. Ele vai falar assim, puxa, mas R$ 1.500 a saca é um bom preço. Sim, com quanto ele possa suprir as próximas necessidades dele, né? Ele não pode falar sobre o passado, ele tem que falar sobre o futuro. Quanto que ele vai despender em termos de óleo diesel, mão de obra e já mencionei fertilizantes, defensivos agrícolas, quer dizer, esse custo leva ele a tomar muito cuidado, porque a gente vê e conversa com bastante gente, e fala assim, ah, eu quero café a R$ 2.000. Bom, você pode querer o que você quiser, né? Precisa ver, primeiro, se o mercado comporta um número tão alto e, segundo, se você tem custos necessários que cubram isso. Ou seja, você vai ter que ter uma remuneração suficiente para administrar toda a sua planilha, né? Que muda a cada dia. Então, é aquele recado de sempre, né, Haroldo? O produtor precisa fazer um trabalho de gestão, entender aonde que entra e onde que sai, porque é aquilo que você já falou várias vezes aqui também. O preço do café, ele subiu muito, mas custo continua aí num pico de alta, né? Exatamente. E, de novo, ele tem que ter o café para entregar, né? Isso também é uma condição fundamental. Está muito sensível esse conceito de estoque de passagem, né? Nós estamos na entre safra, tem muita coisa para acontecer, tem muitos compromissos previamente assumidos, que os preços não estavam tão bons ou tão altos, né? Melhor do que falar bom, falar tão altos, né, em reais, por exemplo, né? Tivemos agora, a semana passada, novos recordes nominais de preço de café, né? Mas isso não necessariamente reflete em lucratividade por saca. Perfeito. Haroldo, obrigada, viu? Mais uma vez, você já é de casa, tendo alguma novidade, aí é só mandar um alô para a gente aqui no Notícias Agrícolas e a gente continua se falando. Um abraço. Outro, desejamos aí a todos que essa transição aí de Rússia e Ucrânia passe bem fácil, né? Que eles tenham bom senso e vamos nós trabalharmos bastante para a gente garantir aí não só 22, 23 pela frente. Tem muita coisa para fazer. Um grande abraço a todos. Portanto, essa foi a nossa análise do dia para o mercado de café. Nós estivemos aqui com Haroldo Bonfá, analista de mercado da Faros Consultoria, que comentou para a gente aqui um pouquinho como que Rússia e Ucrânia pode empaquetar os preços de café. E mais uma vez, principalmente, trouxe que o cenário continua sendo de fundamento sólido, fundamento firme para o café. Os preços em Nova Iorque, eles tendem a ficar nesses patamares atuais. Podem até buscar novos valores, volumes mais significativos. Mas, mais uma vez, a orientação da Haroldo e como todos os analistas que passam aqui pelo Notícias Agrícolas, o produtor precisa fazer conta. O preço do café, ele é positivo diante das circunstâncias, mas o custo também subiu muito. E é justamente isso que o Haroldo deixa de mensagem para a gente. É preciso fazer análise, fazer continha, entender aonde que entra dinheiro, aonde entra que sai, saber principalmente a quantidade de café que vai ter para entregar nesse mercado. A gente vem aí de uma safra quebrada por conta do clima. A condição climática melhorou nesse começo de ano, mas a gente precisa acompanhar ainda e torcer para que tudo corra bem. Mas fato é que o clima pesou bastante nesses dois últimos anos. Nós tivemos reada, teve seca prolongada, principalmente, que afetou bastante a condição da planta. Então, o Haroldo deixou aqui, claro, mais uma vez, o produtor precisa fazer conta, colocar na ponta do lápis tudo que está gastando com insumo, combustível. Tem a colheita daqui a pouco, né? A gente sabe que uma safra menor, ela tende a ter uma colheita mais cara. Então, a gente precisa estar de olho nisso também. É trabalho de gestão para conseguir aí garantir lucratividade nesse momento de um mercado como o café, que ele já é volátil por si só e está ainda mais nesses últimos meses. Bom, eu agradeço muito a sua audiência e companhia, mas não sai daí que Notícias Agrícolas volta, é rapidinho. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Norte Agri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. Notícias Agrícolas E até a próxima. E aí E aí E aí E aí